E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? É, tudo legal, né? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Olha onde a gente tá aqui, chapó, no picape. Hoje a gente vai pra mais uma batalha de carros, irmão. Ó, se você viu, se você perdeu a última batalha ali, foi entre o caminhão Bicudo Azulão e o Limpa Fossa. O Gifu, se eu não me engano o nome dele. Gifu ou Gifu, não sei como é que se pronuncia. Mas enfim, o Limpa Fossa destruiu o Azulão Bicudo, irmão. Mandou pro Cachaprego, sem dó nem piedade, cara. Rapaz, aquela batalha ali foi sinistra, irmão. Mas hoje a gente vai pra uma batalha de gigantes de novo. Não tão grandes, mas gigantes em nome. Já tá preparado pra próxima batalha, chapo? Então segura essa aí, pensa rápido. Picape Mini Cooper ou Satsuma, hein? Picape Mini Cooper ou Satsuma, hein?